Mais informações sobre Splinter Cell Remake, e olha, eu já nem sei mais o que eu penso sobre esse projeto. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff, e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez sobre Splinter Cell Remake, que parecia ser aí o que ia salvar o aniversário de 20 anos da franquia, mas a verdade é que a cada nova notícia que sai sobre esse jogo aí, mais nós ficamos à deriva, né? Sem saber o que de fato tá rolando com esse projeto. A Ubisoft não passa novas informações, não atualiza sobre nada, e a gente fica pegando essas informações assim de fontes aleatórias, e geralmente elas não são boas. E nos últimos dias a gente teve uma outra notícia desse tipo aí, a gente vai falar sobre elas aqui, eu vou trazer tudo aqui pra vocês, vou dar também a minha opinião como fã da franquia, mas antes, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo, então se você curte a franquia Splinter Cell, você está no local exato, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho, e vamos que vamos! Então, senhores, se você acompanha os vídeos aqui do canal, certamente você tá por dentro aí de todas as informações sobre Splinter Cell, e, mais recentemente, sobre Splinter Cell Remake, e claro que você deve ter vibrado bastante com o anúncio desse novo Splinter Cell, que foi no final de 2021. Pra quem não sabe, agora, em 2022, a franquia completa 20 anos de existência, e aí quando a Ubisoft anunciou esse remake, com certeza todos os fãs ficaram aí em êxtase, né? Porque a expectativa é que esse jogo fosse lançado em 2022 pra poder comemorar essa data tão importante aí. Mas aí veio 2022, nada de informação ao longo do ano inteiro, a gente não teve informação praticamente nenhuma sobre Splinter Cell Remake, algumas especulações, eu fiz vários vídeos a respeito aqui e tal, mas de concreto mesmo a gente não teve nada. E aí a gente teve Ubisoft Forward, que foi uma nova esperança aí de informação sobre o projeto, mas também nada de informação. E aí no mês passado a gente teve uma atualização sobre o projeto, só que ela só serviu pra gerar mais polêmica ainda, porque num site da própria Ubisoft, Ubisoft Carreiras, né? Eles estavam anunciando uma vaga de emprego pra roteirista, e na descrição dizia que o jogo seria adaptado pra audiência moderna e tal. Enfim, esse tipo de coisa que a gente tá acostumado a ver recentemente aí. E aí lógico que a comunidade não ficou lá muito satisfeita com a informação e tal. Se você quiser saber tudo sobre isso aí, dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu falo absolutamente tudo sobre essa informação, beleza? Vou deixar no card aqui em cima, clica lá pra assistir depois desse vídeo aqui, beleza? Depois desse aqui, você vai lá e dá uma olhada nele. E agora, eis que surge uma nova informação aí. Que informação é essa? A informação é de que o diretor David Grivell, de Splinter Cell Remake saiu da Ubisoft. Esse cara ia dirigir o jogo, o Splinter Cell Remake, e do nada, absolutamente do nada, o cara amanheceu e disse, olha pessoal, tô saindo aqui, não tá dando certo, vou cair fora, e é isso aí. O cara postou lá no LinkedIn dele, e é isso, valeu, né? Só lembrando que esse cara tinha 11 anos na Ubisoft, não era um cara novato, né? O cara trabalhou em vários jogos, como o próprio Splinter Cell Blacklist, que foi o último Splinter Cell, e em Ghost Recon Future Soldier, que é um outro jogaço aí, amado muito pela comunidade de Ghost Recon. Agora, a pergunta que fica no ar aqui, o que é que significa a saída de David Grivell, de Splinter Cell Remake? E o principal, né? se isso seria uma coisa positiva ou negativa para o jogo. Vamos falar sobre essas duas questões agora também. Primeiramente, é importante dizer aqui, que isso é uma situação bem atípica, ok? É bem difícil nós vermos um diretor desistindo, né? Entre aspas, de um projeto. Com certeza, alguma coisa aconteceu. E a primeira coisa que me vem à mente seria uma divergência criativa. Eu comentei agora há pouco sobre a polêmica da vaga de roteirista, que anunciou que o roteiro do remake seria modernizado, né? Para novas audiências e tal. E aí, um mês depois, o diretor se desvincula do projeto. É estranho, né? A gente automaticamente faz um link ali, entre as duas coisas. Claro que a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu para que o diretor tenha desistido. Mas, realmente, o que é bem estranho é. A gente não sabe também de onde partiu esse posicionamento de modernizar o negócio ou como seria modernizado esse negócio. De repente, o diretor queria dar uma modernizada meio estranha no negócio e a Ubisoft não queria isso. Queria outro tipo de modernização. Não sei, a gente não sabe. É como eu disse. Só se o cara realmente viesse a público e dissesse. Mas, isso muito dificilmente vai acontecer. A gente sabe, né? Ainda é muito cedo para afirmar aqui se isso vai ser uma coisa boa ou ruim para o projeto. Porque, como eu disse, nós não sabemos o real motivo da saída do cara. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é aguardar o jogo sair para ver se ele vai ser bom ou não. Se ele for um jogo bom, provavelmente foi uma boa decisão ter retirado. Se o jogo for uma merda, provavelmente teria sido uma má decisão. Mas, aí, a gente não tem como saber também se o cara estivesse envolvido no projeto, se ele também seria ruim. Enfim, né? O que é certo, de fato, aqui, é que esse tipo de turbulência, como saída de diretor, polêmica durante o desenvolvimento e tal, esse tipo de coisa gera uma insegurança muito grande sobre o jogo. Sem falar que acaba atrasando também os processos, né? Porque, quando um novo diretor chega, o cara vai ter que conhecer a equipe para poder trabalhar, entrosar. Ele vai ter que se encaixar no projeto. Talvez tenha que fazer algumas mudanças ali no curso. Então, assim, nunca é bom, né? Você tirar peças fundamentais, assim, de um projeto de última hora. Ou pode acontecer o pior de tudo, que é o que todo mundo tem medo, né? Que é recomeçar, rebutar o projeto. E aí, recomeçaria do zero, o que adiaria ainda mais o lançamento. Enfim, é complicado, né? Então, 2022 tinha tudo para ser um grande ano para a franquia Splinter Cell. Mas, pelo menos até agora, tem sido bem frustrante. Sinceramente, eu não consigo entender por que a Ubisoft não faz um remaster de alguns games da franquia, como o Conviction e como o Blacklist, que foram os dois últimos. Como foi feito com aquela Hitman Collection, eu já até mencionei isso aqui num outro vídeo. Isso aí, eu acho que ia ser uma forma de não deixar o ano passar em branco. Ainda ia apresentar a franquia a vários novos jogadores, sei lá, velho. Ia dar uma movimentada nesse negócio. Esse vídeo aqui é mais uma espécie de desabafo mesmo, porque Splinter Cell é uma franquia que eu tenho uma ligação muito forte, sabe? E o primeiro jogo, ele é um dos jogos da minha vida, digamos assim, né? Eu acho que ao lado do primeiro Metal Gear, são dois jogos que são muito importantes pra mim. Então, desde que esse remake foi anunciado, que eu meio que conto os dias pela chegada dele, sabe? E ver esses tropeços da produção e tal, é realmente bem, sabe, bem broxante, digamos assim. Mas, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam da saída do diretor e o que vocês estão esperando desse jogo aí de uma forma geral, beleza? Comenta aí embaixo. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí